MÚSICA Bora lá então galera, modos de Osídeos, árvore das probabilidades Agora você sabe onde encontrar o mapa da floresta infinita Então bora lá, sem enrolar Nessa galera, sempre tem que ter aquele luandinho só de sacanagem né Se esse fone aqui, se você abrir a boca um pouco mano Já pega pra caramba aqui mano, ó 301 hein Um pouquinho que você abre a boca mano, cê é louco mano O fone tipo ele já, já sente tipo você Abrindo a boca mano, cê tá maluco mano Eu ia gravar outra Outra missão tá galera, engraçado que eu tô no meu clã e não tem bandeira de clã Tem que ativar essa aí de novo, depois eu vou ver como é que é ativa mano Isso que é bizarro Vou colocar essa aqui já, só de sacanagem Esperar um pouquinho aí galera, só pra dar um grau Essa arma aqui logo logo eu vou trocar tá, deixa só fazer os bagulho do clã aqui Que a gente vai ganhar novas armas Eu espero ganhar aquele, se não me engano é o fuzil de fusão né Que é, não sei o que prometeus no nome da arma Lógico que não é assim, mas é em inglês né Essa arma aí, ela tá mal, mal OP no Crisoma Eu vou nerfar ela, não sei se eu vou nerfar já hoje ou amanhã Vai ter um petzinho já Já vou nerfar ela já, que ela tá igual a Mitocrossa Vex, bora lá então Como eu falei galera, independentemente das views que dá nos vídeos de Destiny Eu vou continuar postando tá, porque O Destiny é o carro chefe do canal É esse cara aqui eu vou ter que matar, se nem ele já vai me matar ó Sai João É, falei, ia me matar mesmo Não ativou o bagulho ali da hora Ah, maravilha Será que eu vou ter que ir por lá, porque foi aqui que eu destruí Os caras estão lutando entre em cima Nossa, com outro bot ali mano, ô louco Peguei munição ainda, vou matar esse capeta aqui Pronto Pã, 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 pã Pau que é mó estranho, é mó fácil ficar tipo baforando mano no bagulho Que que é o novo objetivo, tem que fazer o quê? Atravesse Então só, só vai Só aquele bichinho piruleto que não pode mirar em mim mano Aquele ali é o piruletinho, ó lá Bichinhozinho ali, metralhadura do caramba Vai meu filho Pau do mula De novo a gente vai entrar aqui, que viagem é essa hein Como eu falei galera, independente das views mano Eu vou postar, porque Destin é o carro chefe do canal, tem que recuperar os inscritos de Destin Vai começar a ter crisol também, tá Novamente Só não sei se vai ser essa semana, depende das armas que eu pegar Vai depender tudo das armas que eu pegar Se pegar umas armas novas aí eu faço vídeo Eu não vou nem ficar destruindo o cara aqui, eu sei Eu vou upar jogando os assaltos heróicos, saca? Que eu vou ter que fazer os assaltos heróicos pra ganhar o Zingrama mesmo Fazer três assaltos heróicos Pra ganhar o Zingraminha Ah, deixa os caras se matar aí, vão Estão atirando entre si mesmo Estão atirando entre si nessa delícia Dá só esse capeta aqui pra eles não ficar atirando em mim Isso já não fica atirando em mim, né? Mas, whatever Abre o filho, abre aí, abre aí Vai ver que os Vecos estão meio ocupados ali, fica bem fácil Tava pra ter ido por ali, né? Pela esquerdinha, se pá, né? Deixa os caras se matar, falou, meu filho Vai dar bem que a Hydra não deu o ataque corpo a corpo, mano Aquele ataque corpo a corpo dela ali machuca bastante, hein? Falou, meu filho Moscão do caramba, pensou que eu ia ir ali, cê é louco, fio Eu sou hardcore, mano Vou pulando direto Porque tem que fazer isso aqui só, galera Porque eu só tô jogando em vídeo o Destiny, mano Não tô jogando off Entendeu? Não tô jogando... Offline Tipo assim, fora dos vídeos Só tô jogando só nas... Só nos vídeos mesmo, mano Ah, que maravilha O jogo mostrando que era ali Mano, será que na rádio vai ter que acabar isso também, mano? Eu acho que não Vai ser só os Vex, né? Ah, vai ter pro lado direto, né? Se pá, né? Eu só espero que essa rádio não seja tipo chata, mano, pra fazer Pelo amor de Deus, mano Não seja chatinha pra fazer É, eu acho que eu fui no lugar que não era pra ter ido, hein, João Ô, louco, mano Tem que entrar aqui, mano Tem que entrar aqui, mano Será que eu ia fazer? Pera aí, ó Um bagulho ali não ia dar, não Tem que ir por baixo pra ativar o portal Ou não, né? Tem dia ali Maravilha Se filha na casa do chapéu fala o otário Até a próxima Vamos errar dentro da câmara de cristal só que não, né? Pã, 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 pã Pã, pã Pã Para lá, meu filho Sei que esse vídeo vai ficar uns 25 minutos Mas é vários, tá, galera? Porque senão a gente não vai liderar nunca Esse é o ciclo de combate Uma simulação do passado recente quando os cabais atacaram Mercúrio Os Vex devem estar testando desfechos alternativos Nessa Nossa Como de praxe você vê, né? Os cabais sempre querem dominar tudo, né? Ixi, eu vou ter que ir aqui Então eu vou ter que matar geral, pã E vai ter um super agora, né? Igual agora, né? Limpar um pouco essa área aqui, João E isso é bom que já ajuda, né? Mandar um superzinho assim, viu? Esse lag também maravilhoso Usa o seu pardal para pular a vala Corridinha agora Olha as corridinhas De teste Falou otário Imagina se fosse a pé Irrelevante E a pé aqui, isso é louco A pé nem enrola Bora deixar o like Dá like aí galera Deixa o like aí pra ajudar na divulgação Compartilhe o vídeo com seus amiguinhos Compartilhe com os amiguinhos O Lipe voltou a fazer vídeo de Destiny Todos os caras de Destiny vão voltar a fazer A Corridinha só de sacanagem Ah não é possível mais invocar o Pardal Ah é uma delícia Matar esse chão aqui Vês não vier me atrapalhar Se fosse de batedor aqui Pelo amor de Deus hein mano Puxa, do lado papão É louco Essa fasezinha aqui é mais longuinha Ô piranha O Ereve Aqueles caras lá atrás F*** you Falou otário Aqui eu vou ter que matar Aqui não vai ter jeito não Aqui eu vou ter que matar o leão Eu vou ficar numa situação meio caótica Fogar o Sniperigen lá atrás Ô meu filho Fuzil de batedor de jiu-jitsu caramba Deixa eu matar logo esse leão aqui Ai caraca Eu odeio quando eu vou matar o cara Agora só vai um pouquinho pra matar ai no marginal Se não fosse de batedoria eu vou matar aquele cara Ué Ó os caras né Antes que ele venha Antes que ele venha geral Isso aqui é que era de adoro hein Isso aqui é o que? Ride? Delícia Eliminamos ali os marginais né Devia ter pegado um pouquinho de munição né Olha aquilo Na nossa frente Aquilo tem que ser humano A floresta infinita é uma máquina apocalíptica Mas vendo ela dessa forma É quase feio O louco Marco Jackson o Mané fez ali Aquele minotauro vai ser em 30 Com certeza Como é que é? Entendi Tem que matar dois bosses Entendi Matar vazão Dar uma limpa dinária aqui primeiro Várias armadilhas aqui mano Várias armadilhas aqui mano Mata logo esse minotauro aqui Pra não dar trabalho Depois posteriormente né Tinha que matar o cara Pra ele abrir ali né Sai Carregar logo esse fuzil aqui Esse aqui vai ser caótico hein Espera que ele ruxa Esse cara aqui ruxa pra caramba Cara ruxa igual um doente Boa aqui na rede aqui ó É acho que não foi dessa vez hein meu filho Tem que matar os caras primeiro meu filho Não vai depressa não Tô com uma build aqui Pelo amor de Deus hein mano Nossa Uma build lixosa mano Isso é louco Outro minotauro Pelo amor de Deus Essa build que eu tô aqui mano Nem existe Ó é Falou otários Até a próxima É aquela coisa hein mano Vai ter que ficar tirando dano do cara lá Ruxando Vai ter que ficar fazendo isso aí mano Vai ter que dar um pouquinho de dano no cara O cara vai fugir de novo Agora tem uma área que a gente vai enfrentar ele até a morte Daqui a pouco ele volta aqui, vê? Vai ter que ficar tirando dano no cara Vai ter que ficar tirando dano no cara Vai ter que ficar tirando dano no cara Matar esses caras aqui logo Essa resistência pequena Deus me, eu quase queria fazer uma cagada Aê, João Cê é louco? O cara ali no último ataque Ele quase queria fazer um bagulho, cês viram? Oxi, quase ele faz um Signature move em mim ali, pô Oxi, cê é doido, João Aê, galera Essa fase aqui foi razoável, hein, mano Aqui é logo o bagulho, meu filho Galera, então é isso, hein Vou encerrar por aqui, tá Acho que a gente vai terminar Valeu todo mundo que deixou um like Quem se inscreveu, quem compartilhou Tamo junto, hein, vídeos e lives Todos fucking dias E aí, João Já era, galera Em grama iluminado em Joshua E alcançou nível 22 Delícia Então é isso, hein, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu e Falou